Bem vindos a Escola de Pipeiros, hoje é dia de pipa terapia e hoje a Escola de Pipeiros vai apresentar mais um modelo de pipa de competição o modelo de pipa que eu falo assim, pra mim é o melhor modelo de pipa que eu já apresentei até agora, não que os outros não sejam mas é porque eu gosto muito de soltar essa pipa e a gente modificou ela e realmente ela já era boa, ficou ainda melhor então antes de eu mostrar pra vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e é o seguinte, eu vou mostrar o vídeo, você vai ver as características dessa pipa, vou passar as medidas vou mostrar ela no alto em teste e eu quero que você faça e coloque aqui no comentário desse vídeo se você gostou dessa pipa então qual que é essa pipa hoje? É uma pipa de 50 cm, ó é um charuto de 50 cm modificado 50 cm, ele tem uma curvinha na parte de cima, bem de leve, tá? a varita central dele é bem durinha, a varita de cima também é dura e a varita de baixo um pouquinho mais mole então pra quem acha que charuto é só pra tenteio, pra arrancão, pra serrada, se engana, esse charuto aqui é bom até pra puxada vento forte, vento fraco, ele vai muito bem, é uma excelente pipa mesmo pra quem gosta de charuto aí, ó, meu, esse daqui é o charutinho, muito bom rabiola dessa pipa aqui, mano, geralmente charuto usa rabiola de carbono, como é a que tá aqui, tá? espaçada, 3 dedos, ó, 3, 4 dedos, no máximo o espaçamento dela e o que que eu faço ainda? Eu coloco duas fitinhas aqui no começo da rabiola duas fitinhas, certo? envergação dela, você vai dar uma envergada de cada lado tá, ó, é o suficiente ela vai ficar com essa envergadura aqui, ó é o suficiente pra ele tem gente que acha que até é muito, volta um pouquinho ainda você pode ver aí e fazer o teste cabeça de 3 pontas, certo? 2 dedos e meio, 3 dedos beleza? e são as características dessa pipa aqui a quantidade de rabiola eu coloco de 7 a 9 voltas de rabiola de carbono dependendo do espaço que tá nas fitinhas se ela tá mais espaçada, eu ponho 8 ou 9 voltas de rabiola se ela tá menos espaçada, eu coloco 7 voltas e ela fica um espetáculo, realmente você pode fazer o teste que essa aqui, eu garanto é 100% qualidade o galo, na moral, né? é 100% qualidade, certo? então você pode fazer aí na sequência desse vídeo você vai acompanhar as medidas dessa pipa e no final você vai ver o teste que nós fizemos com ela as manobras dela pra você ter certeza se vale a pena fazer ou não então eu te agradeço mais uma vez espero que você goste de mais essa pipinha aqui que tá sendo apresentada no canal se gostou, deixa o seu comentário aí faz, bota nos comentários aí o que você achou dessa pipa, beleza? tamo junto então rapaziada nos vemos nos próximos vídeos é pipa terapia rapaziada, o charutinho 50 centímetros modificado pra campeonato bora pra demonstração pensa numa pipa boa é essa pipa, mano olha só a habilidade dessa pipinha o pessoal gosta de comer rato mas o charuto ainda é uma boa pedida olha só esse charutinho e quem acha que o charutinho é só pra tenteio tá enganado esse charutinho arrebenta até no puxão correu pra um lado dá um toquinho, virou pro outro já subiu vai pra um lado vai pro outro toquinho, volta toquinho, volta olha o bicho parece um míssel daora esse charuto espetáculo se gostou comenta aí pode fazer que esse eu garanto é qualidade de pipas moji esse é de casa esse é espetáculo eu já solto faz tempo eu só modifiquei ele então faz aí diga o que vocês acham é nóis tamo junto nos vemos nos próximos fui